Salve rapaziada, a gente vai começar o vídeo que eu ia mostrar pra vocês aí um site de aposta chamado BetIt Onde vocês podem apostar em diversos jogos, podem apostar em Counter Strike, League of Legends, Dota 2, Call of Duty, Rocket League e entre outros jogos que estão aqui E o site possui certificado e então ele é 100% seguro Eu vou mostrar pra vocês a forma de depósito, estão em dobro né rapaziada Tem essas formas aqui de cartão, vou mostrar aqui pra vocês, você pode colocar aqui 10 dólares, você coloca aqui e você ganha 20 A gente vai pegar aqui o Bridge Card, vamos colocar aqui, vamos pegar de 100% e então a gente vai receber o dobro que está em promoção A gente vai fazer o depósito agora Pronto, agora a gente está com o card de depósito e a gente vai começar a apostar agora Bom, vamos ver os jogos que estão aqui, aqui vai acontecer em 1 minuto, a gente vai apostar nesse time aqui Então vamos apostar 5 dólares né Vamos fazer aqui a aposta Ó, como é bem simples, pronto Nossa seleção foi feita, se vocês quiserem apostar em outros jogos também, que vai acontecer daqui agora Vamos apostar aqui no CSGO, vamos apostar aqui nesse time, vamos apostar em torno de 3 dólares né Ó, a gente coloca aqui em apostar e depois a gente vai ver o resultado né, se ganhou ou não Bom, também aqui vocês podem receber minha conta, coloca aqui em levantamento né, pra vocês coisar o depósito E aqui rapaziada, vocês vêm aqui pra poder retirar né, o depósito E também vocês tem aqui a recompensa diária né, ó, então de 100€ né, até 10€ E também tem uma promoção de vocês ganharem até 400€ em prêmios né rapaziada O link tá tudo aí na descrição, vocês já colocando aí com o nosso link Johnny Gaming Você já vai ganhar 5 dólares para fazer suas apostas, beleza Tudo vai estar aí na descrição do vídeo, então bora pro vídeo E aí rapaziada, tranquilo, estamos aí começando mais um vídeo Dessa vez aqui, vamos encostar no bailão, estamos com os bodão lá embaixo, vamos encostar lá nos parceiros Pra ver qual que é o jet mano, vamos ver qual que é lá hein, vambora Rapaziada, estamos aí com o Insta agora né, o link está na descrição do vídeo pra vocês lá, seguem lá, beleza A gente não está usando mais fanpage porque a nossa foi hackeada, fechou Se vocês quiserem mais vídeos como esse e também deixem sugestões, deixem nos comentários do vídeo que é muito importante O seu like favorita e compartilhe, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí, beleza E aí Abafado, qual que é o pião, qual que é o jet E aí Rai, suave E aí mano, suave E aí, qual que é o fita Tá tendo piãozinho ali hein mano Barulho de braço cruzado, passa, oreada, qual que é o oreada Estava aqui esperando você mano, você mal demora pra Você foi lá tomar um banho, 3 anos Demorou demais hein O cabelinho na régua, pá, de verde Daquele jeitão, final de ano É isso mesmo mano, ae Fiquei sabendo, tem um baile gostosinho ali pra nós encostar hein mano A grama tá pegando hein mano, vamos encostar lá Diz que é a 17 e 2 ali, vamos encostar lá É, o bagulho é doido lá, vamos, vamos, vamos Bora, bora lá E o bode, o bode, os bode Tá tudo de chavada E o notário, não vai fazer como moleque Tá porra Vai prestar não Olha o meu bode, o meu bode, HRC que nós fizemos aqui ó Titã 160, colocamos raiada, ela era de folha aérea Tem outra que é essa aqui também ó, essa capitão América De chavamo também, bodão Chavona mano E a meia tona mano, bodão também ó Tá liso E o bode fi, bagulho nós desenrola E ae, cê saiu do caminho lá? Vamos, vamos, vamos aí Quem vai, quem vai seguir quem aí? Poxa, poxa, vai na frente Vai na frente, vai na frente Então eu vou então, então eu vou então Ó, chamou no grau, também chama Caralho Tá ligado O bode vai também, mas foi pouquinho Aqui na subida Tem que colocar o bagulho do bode, mano Esse é que o pancadão tá estralando lá Deve tá, hein Tá estralando, né mano Vamos ver lá então Vambora Puta, é pra cá Eu não sei não Eu até esqueci Acho que é pra cá Acho que é isso mesmo, mano Ó lá, ó Cadê, tio? Chama no grau Chama no grau Ó Vamo lá, tio Vamo lá que o bagulho vai estralar, cachorro Vambora Você está devagar demais, mano Você é louco Pode mostrar pro bode não, tio O bode é osso Isso também é coco Calma aí, meu parceiro Tô no grau aqui, parceiro Calma aí Deu grau, parceiro Manda na meiota Chama Chama, filho Chama Ó Que leve, hein Eita, bicho, braço Cadê os caras, mano? Vamo lá, vamo lá Tô aqui, pô Tô aqui atrás, volta, mano É pra aí, não Ó Chama no grau também Ah, não Tá tirando Vem, vem, vem Vem, porraxa Ah, é? Melton, nós desenrola Vamo desenrolar também, ó Ixi, tá pesado Tá pesado Tô braço Tá pesado, né? Iiii Tô braço Tô braço Tá 150 Ó, 160, né, ô bicho burro, cara? É 160 Ó, rápido, ó Vai Tá tão bode Isso aí que não dá nem pra saber Ó Ó Ó Ó o raio desenrolando Enrolando o carro Ó o primo Aqui tá no controle Aqui tá no controle Viste e sabe No grau Ó Vambora, vambora É onde, é onde? Guia nóis aí Guia nóis Ó Tá porra, primo Calma, primo Calma, primo Calma aí Calma aí Aí sim, moleque Agora vai, ó Agora foi Meiotão chama demais Vambora, vambora, vambora Que é um poca não Eu quero um gasopate Hoje eu quero ficar louco Dá que ter umas cocota lá hoje Vai dar umas... 417 Vambora, vambora Só seguir direto Vambora Olha lá os caras Olha os caras Os caras é braço Estica, estica Estica, estica a meiotas, moleque Olha lá, só me seguir Só me seguir que o bagulho é doido Então na... Na 160 HR-C 2019 Start Nós fizemos ela tudo aqui, ó A moto tá amostra, moleque Amostra Nossa, levei uma fechada do cara aqui, mano Ixi, levou coco Já levou coco Já ia sacar a peça Já ia sacar a peça Olha o que ele dá Ih Olha lá Ó o rachinho, ó o rachinho Ó o meioto Meioto é braço Meioto é braço Alô Tá lá, mano É Eita, quase eu vou ter chato aqui, bicho Meioto Meioto só bate 180 Ave Maria Que é o bode bailante Que bagulho é louco É por onde? Por aqui mesmo? Isso mesmo Encontra aqui, ó Já era, mano Ó Aqui no grau Boa Lululululú Ela não bate Essa moto tá ruim de andar no grau, hein, mano Acho que eu tenho que trocar a embreagem dela, mano Tá ruim Tem que soltar o freio ali, né, mano Eita, porra, o carro Eu tô escutando o batidão, hein? Eu tô escutando já, ventralando, ventralando. Ó o primo, primo não mande, primo não mande. Vou chegar com, vou chegar com, vou passar, ó. Tá, porra, vamos comer, vamos comer que faria as mãos, ó. Dá nem pra passar, meu parceiro. Ah, porra, parceiro. Vai, toma! 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 Tá, novinha, novinha, novinha! De chave, de chave, de chave! Vai, 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 vai! De chave, de chave! Vai, toma! Que doido! Eita, porra! Vai, toma! Olha lá o galhão, olha o galhão! Vai, toma! Vai, vai, vai! Chama! Chama, que eu quero ver, cadê? Vai! Estão fazendo um estacional aí! Vai toma-se! Vai toma-se! Vai toma-se! Vai toma-se! Eita! Sai do medo! Eita, prima! Tá todo mundo no braço! Deixa eu parar isso aqui! Deixa eu dar uma passada no meio ali! O somzão estralando as novinhas e as novinhas que estão se entortando olhando para nós! Mas é Zika! E aí gatinha! Ai querido! Isso é gatinha na central! É! A voz do meu braço aí! Tô suave! Vai toma-se! Vai toma-se! Vou pescar piranha! Vai toma-se! As assassinas! O bagulho estralando! Vai toma-se! Eita porra! Deu um barato! Vai toma-se! Dá um grau lá meio alto aí mano! O bagulho está levinho! Vai toma-se! Vai toma-se! Vai toma-se! It's a boss, this is a boss. A noite toda, toma ta... Oh Nelson, it's on the side. Oh, it's on the neck! Oh, oh... That's it, dissa... It's on the side. This is on the line, this is the boss, it's on the side. So, it's on the side. It's on the side. It's on the side. And here is the direct one, this is the boss. This is the direct one. É fácil, tá bom, quase que eu vou na tela, bota a caixa na tela, ó. Aqui é fácil, mano, aqui é o Zico, deixa aqui as motos aqui, ó, no bagulho aqui, ó. Curtiu o som, meu bom? Oxi, ainda veio aqui também. É não? Deixa eu botar os bods pra lá, colocar os bods pra aí, ó. Deixa eu botar o bod pra cá, ó. Deixa eu botar o bod pra cá, ó, deixa eu botar o bods pra cá. Pega lá, Raiz, pega o seu bods lá, bota pra cá. Pega lá, ó, tá, porra, o bairro tá estralando aqui, ó. É do jeito que o Zé Povil gosta. Tem até um molhadão lá, rapaz, ó. Ó, tá, porra, tem que ter vento, tem que ter vento, tem que ter as ventas, tem que ter as ventas. Tem até um molhadão lá, velho. Tá, porra, tá, porra, que foi, que aconteceu quem? Aê, a vizinha sacou o do tabu, morreu, 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 morreu. Morreu, 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 morreu. Aê, vizinha, vizinha, vizinha. Aê, a vizinha, enviou, morreu, morreu, morreu. Morreu, 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 morreu. A vizinha sacou a ele de um peta, meu parceiro. Cadê, cadê? O povo correu tudo, viado. Vem, 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 tá, porra, tá, porra, viado. Vai, 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 tá porra, vinha! Colo, colo, corre, corre, corre! Eita porra, primo! Mola só, tio, não é o bagulho não! Já começou a fura! Fecharam a rua, fecharam a rua! Epa, epa! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Pra onde, pra onde, Duque? Entra nos becos, entra nos becos! Cadê o beco, cadê o beco, tio? Não vai entrar aí! É doido a molhada, o vinho não é molhada! Moïou, moïou, moïou! Eita porra, o bagulho moïou, mas achei que não é moïar não! Eita, eita, os caras aqui, os caras aqui! Eita porra, cadê ele? Vamos arrumar, vamos arrumar, vamos arrumar, vamos arrumar! Vai despistar os mano, vai despistar os mano! Ó! Entendo os becos, tio, tá porra! O águia tá embaçando, o águia tá embaçando! Eita, vou logo na delegacia, aqui é burro, hein! Eita porra! Aqui é burro, viado, aqui do outro lado da delegacia! Ave Maria! Tá porra, descer a escada aqui, ó! Tô despistando, tô despistando! Dei pelé, de pelé, de pelé já! O águia arrumou nada, arrumou nada! Do hospital aqui, ó! Cola, cola, cola! Eita porra! Segue direto, segue direto! Ó! Segue direto aqui, ó! Não vai fazer uma birra agora, tio! Ó! O que tem aqui? Aqui tem o que? Que que é aí? Eita porra! Entrei no B.O. Entrei no B.O. Vai, vai! Pega o trilho do trem aqui, já era! Consegue? Consegue? Aqui! Puta, mano! Calma aí, calma aí, calma aí! Ó! Consegui aqui, ó! Consegui aqui, ó! Cadê? 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 Deixa eu voltar de onde? Já era, já era! Já era! Já era, já era! Já era, já era! Tio, iiii! Vamos voltar pra favela! Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! vamo indo aqui, aqui não conheço não. Vamo lá vamo embora, vamo aqui mesmo. Sei, sei já. Sabe Raiz? Vamo embora, corre. Sabe? Vamo embora. Tô vendo, tem que subir. Vem à esquerda aí, vem à esquerda aí. É bom. Zigue à esquerda de novo. Eita porra, bateu um bagulho. Calma aí Edri. Vamo abafado, bora abafado. Ó, boa. Achou o caminho certo hein. O bagulho morreu mano. Tava suave mano, denunciaram. Você é louco, viu o pessoal correndo daqui a pouco. Ixi Maria. Ixi Maria. Aqui ó, cola prima, cola. Se eu não me engano é pra cá mano. Aqui tio, vamo colar pra casa mesmo. O cara me fechando aqui, você é louco. Ave Maria. Colar pra casa mesmo aqui, primo. Colar pra cá ó. Ah, era tio. O bagulho é louco, cachorro. Agora é curtir uma piscina, fumar o Nargas. Já era tio, moquear os bode. O que os bode aí que o bagulho é louco. Aí ó. Bora guardar, já era. Fecha o portão aí Edri. Fecha o portão aí. Feche aí. Aqui eu vou entrar fi. Vou entrar? É coco. Vou entrar na piscina de roupe tube. O bagulho de frio já era tio. O bagulho é só. É danada. Aí sim, mano. Ah, é foda, hein mano. O bagulho foi louco, hein mano. Ave Maria. Foi louco, mano. É isso, rapazes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilha. E também não se esqueça de se inscrever no canal da rapaziada que está na descrição do vídeo. Beleza? Valeu rapaziada. Fui.